Zé Samponeiro Zé Filho traz música nova pra você Hoje eu acordei de madrugada ouvindo o vento na sacada e o coração vazio Que frio faz sem você Uma parede nos separa do nosso quarto passado e você não tá nem aí Eu não consigo entender Que amor é esse? Que preferir estar só no frio da madrugada Não quer sentir o abraço da pessoa amada Cansei dos seus castigos aos meus sentimentos A mala tá pronta, nunca rula fora E fique com a casa, só quero a viola Tô caindo fora, eu tô caindo fora A mala tá pronta, nunca rula fora E fique com a casa, só quero a viola Tô caindo fora, eu tô caindo fora Tô caindo fora, eu tô caindo fora